Escute o que eu estou te falando. A saúde pode funcionar. Ela não funciona porque falta muito boa vontade. É um absurdo. Sabendo que não falta, por que a pessoa não tem acesso? Está começando o programa da Margarida. Onde eu vou conversar, o tema da saúde é um dos mais debatidos. As pessoas contam as histórias delas, o quanto que elas sofrem. Qual é, na verdade, a questão? É o acesso. O horário de funcionamento é um dos grandes problemas. Tem posto fechando duas horas da tarde. Nós precisamos resolver isso. Estender o horário dos postos, para que as pessoas, quando elas chegam em casa, seis horas, seis e meia, às vezes estão com a cólica, encontram uma criança com febre em casa, aí o posto está fechado. O que acontece? Elas vão para a emergência. Ela está com dor, ela está aflita, ela está frágil. Quem está sofrendo, precisa de ser tratado com carinho. Porque o SUS é o sistema de saúde de todos os brasileiros, de todas as brasileiras. Então é preciso, quando a pessoa procura o SUS, que ela seja tratada com respeito, que ela seja tratada com dignidade, que ela seja atendida. Eu sei como é possível fazer isso, mas vamos resolver isso.